O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que da próxima vez que Jesus vier, Ele virá nos Estados Unidos. Geralmente acredita-se que Ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mas agora as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, por que Ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez Ele veio em Jerusalém. E Ele disse, venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas. Hoje vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram. E nisso uma delas se voltou contra Ele. Certo? Mas, se Ele vier nos Estados Unidos hoje, se Ele disser, venham, sigam-me. Você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de férias. Você está hipotecado por 45 anos. Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá, porque todo mundo tem que ir ao banco. Então você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá! Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha. Você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição. Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar. Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que é que estejamos nos referindo como Jesus não é sobre um homem de dois mil anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano. Então, isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é a parte de você que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser. Permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não. Mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom. maravilhoso, não um homem bom. Qualquer um que perturbe a situação existente não é um homem bom, não é? Sim ou não? Em qualquer situação, alguém que perturbe sua situação familiar, alguém que perturbe sua situação social ou situação política, situação nacional ou internacional, não é um homem bom nessa sociedade, não é mesmo? Então, Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Shiva definitivamente não é um homem bom. Mas fantástico ele é. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, se você não deixar esse aspecto crescer dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Um morto é bom. Um morto é sempre bom. Sim ou não? Certa vez isso aconteceu. Um menino de cinco anos e sua mãe foram ao cemitério. Ele nunca tinha visto um cemitério em sua vida, era a primeira vez. A mãe se dedicou a uma cova em particular. Ela se sentou. Um menino andava por toda parte. lendo todas as inscrições nas lápides. Ele percorreu todo o cemitério, leu tudo e retornou para sua mãe. E perguntou a ela, Mãe, onde eles enterram todas as pessoas horríveis? Cada lápide dizia que aquele era o mais maravilhoso homem. Um morto é sempre bom, não é? Um morto é bom. Viver é o problema. Porque viver é um problema. Reduzimos os vivos a meio mortos. 50% da vida é segura. É aí que a maioria das pessoas se acomodaram. Precisamos decidir. Morto ou vivo. Meio morto não é bom, não é? Certa vez, Shankaran Pillai foi preso por misturar carne de cavalo com costeletas de frango e vender. Então, quando ele foi ao tribunal, não havia mais nada a fazer, então ele se declarou culpado. E eles perguntaram, Quanta carne de cavalo e carne de frango, como você fez? Ele disse, 50 a 50 eu fiz. Então, ele recebeu uma multa ou algo desse tipo e depois ele saiu. Seu amigo perguntou-lhe, O que você quis dizer com 50 a 50? Ele disse, um cavalo ou uma galinha. Isso é 50 a 50. Então, essa mistura não funciona. Você tem que ressuscitar os mortos. Você realmente tem que ressuscitar os mortos. Aquela parte de você que foi mantida morta por muito tempo. É hora de acordá-la. Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida. O próximo não significa alguém que mora ao lado. Seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. Se Jesus tivesse dito, Ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado. Facilmente. O seu próximo Ele não é bom. Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado? Se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim. Porque neste momento, essa pessoa está ali. No outro momento, outra pessoa está ali. No próximo momento, um inseto está ali. No próximo momento, alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo, não é fácil. Necessita de transformação, não é? Algo em você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente. Você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares. Especialmente, eu acho que a espiritualidade New Age, no Ocidente, adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade? Para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim. Mas, eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo. Muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. Não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento, simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além, isso custa a vida. Do contrário, não vai. Jesus disse que se alguém lhe der um tapa, vire e mostre a outra face. Esse ensinamento é relevante nos dias de hoje? Veja, Jesus poderia ter dito isso às doze pessoas que estavam à sua volta? Esse não é um ensinamento para todos? A seus apóstolos, pessoas que levam sua mensagem e lhe dizem, se alguém lhe der um tapa de um lado, mostre-lhes a outra face? Ele não está dizendo isso para o mundo inteiro? Esse homem, da maneira como vivia, ele não é do tipo que mostra a outra face? Ele entra no templo e destrói todo o negócio? Então, ele não disse, certo, você tem um negócio aqui e mantém outro negócio ali? Ele disse isso? Fisicamente, com as próprias mãos, ele está lá destruindo o negócio deles, não é mesmo? Ele não é o tipo de homem que mostrará a sua outra face a todos? Ele está dizendo a seus apóstolos, se você quer levar minha mensagem, você precisa ser assim? Nenhuma resistência em você, não importa o que as pessoas façam, você não se desvia de seu caminho, você apenas se mantém firme em seu caminho. Isso é o que ele está dizendo. Porque essas culturas são muito dialéticas, tudo é dito com um exemplo ou uma espécie de, você sabe, uma analogia? Ele está dizendo que se alguém lhe der uma bufetada em uma face, mostre a outra, não se desvie. Se alguém lhe dá um tapa numa face, se você tenta lhe dar outro de volta, então você está se desviando de seu caminho de paz e amor, não é? Portanto, ele está dizendo, não se desvie de seu caminho, simplesmente mantenha-se em seu caminho, não importa o que as pessoas façam. Tudo o que ele está dizendo é, não se torne uma reação em sua vida. Se você quer agir em sua vida, você não deve reagir. Se você quer reagir, você será escravizado a outra pessoa, você seguirá atrás dessas pessoas. Então ele está apenas dizendo, não reajam. Essa é a sua forma de dizer isso. Portanto, isso não deve ser levado ao pé da letra. Sua vida demonstra que ele não levou ao pé da letra, não é?